Hoje, toda semana, você fica sabendo qual é o Anjo da Semana com André Mantovani. Confira. Olá, pessoal. Esta é a primeira semana do mês e nós temos a proteção do Arcanjo Miguel. Ele que protege a humanidade contra todos os perigos físicos, espirituais, nos protege contra os inimigos e traz também uma proteção especial para quem deseja encontrar um bom emprego. Esta semana a gente pode invocar o Arcanjo Miguel usando o Salmo 91, que é o Salmo mais poderoso da Bíblia, utilizando o cristal de quartzo azul ou até mesmo um incenso de rosas amarelas ou de girassol. A carta da semana é a carta da temperança, que pede para a gente ter a facilidade no perdão, fazer as pazes com a vida ou com alguém. Portanto, desejo para você uma excelente semana e te espero aqui em breve.